Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias, nesta área protegida, podes observar uma ave com verdadeiros dotes de mergulhador? O mergulhão de pescoço preto é uma pequena ave aquática, ativa na busca de alimento, com mergulhos sucessivos e é um excelente nadador. Na primavera, nascem junto aos olhos umas penas amarelas, longas e muito bonitas. É bastante ativo e, de ser tão pequeno, pode ser difícil de observar. Está em Portugal, apenas durante o inverno. E tu? Já viste algum mergulhão de pescoço preto?